Em duas ocorrências diferentes neste último final de semana, a Polícia Militar recuperou duas motos roubadas. Essa de placa PTX-1E71 foi recuperada no dia 22. Já esta moto pop estava com uma dupla e também foi recuperada. A cor original do veículo é vermelha, mas estava com carenagens de cor preta e sem placa. Um menor e um maior de idade que estavam com o veículo foram entregues na delegacia de Balsas. Tivemos recuperação de veículos, motocicletas, em que aqui queremos agradecer a sociedade que realizou uma denúncia através do 9-0 informando que um veículo estaria abandonado ali nas proximidades do cemitério do bairro Trisidela. A guarnição foi no local, fez a localização do veículo e foi encontrado um veículo realmente teria sido roubado nesse mês de novembro, o quais foi checado no sistema, dado como roubado e encaminhado à Polícia Judiciária para ser entregue ao seu proprietário. Tivemos a recuperação também de um veículo em que o Esquadrão Águia realizava o policiamento preventivo motorizado ali no bairro Veneza, por volta das 22h15, quando observou um veículo numa Pop 100, em alta velocidade. O Esquadrão Águia realizou acompanhamento tático. Em um certo momento, a dupla perdeu o controle do veículo, vindo a cair. O Esquadrão fez a intervenção, conseguiu fazer a captura dos dois, sendo que um deles, o de maior, estava com simulacro de pistola na cintura. Foi dado voz de prisão encaminhado ao plantão central. Ao momento de realizar a pesquisa da motocicleta, a moto tinha sido roubada justamente nesse mês de novembro. A cor da moto original era vermelha e a moto já estava pintada de preta. Adulteração de veículo. Foi dado voz de prisão pelos dois crimes, porte ilegal de arma de fogo, no caso simulacro, bem como também roubo de motocicleta ou receptação.